Olha só o que eu encontrei, o velho guerreiro! O meu amor! O Limpa vai existir! Não, eu gosto de outras coisas, meu bem! Olha só o palhaço do Nini! É isso aí, quem diria? Skol! Sensações! Vou nessa! São muitas sensações, como diria meu amigo Roberto Carlos! Estamos aqui na porta da Skol Sensation, 2010! Começando mais uma essa, pra você que tá aí na telinha do seu computador! É isso daí! Hoje, nem tem o que falar! Promete, mas promete muito, né? Olha só como promete ali, ó! A expectativa é de mais de um milhão de pessoas aqui! Mais do que tem na cidade do exterior de São Paulo, de Minas e tudo junto! Maranhão e tudo mais! E também, muita gente que vem de fora vem pra cá, porque essa balada promete! Diz aí, meu bem! Promete! Tem caravana de tudo que é lugar, caravana principalmente de Itapvi! E vamos deixar de falar, que agora você vai curtir lá dentro! Filma ali câmera! Agora filma aqui 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 câmera! Agora tá acabando! Aí! Começando aqui com tudo! Aê! Aê meu! Vou nessa aqui, Skol! Sensações! Olha só gente! Que nos espera lá! Longo, longo! Longo, longo! A gente vai tá lá! A sensação de todo mundo saindo de branco aqui! Significa que todo mundo é igual! Isso já parou pra pensar? Não! Isso é muito bom! Dá uma sensação totalmente diferente! Eu adorei! Se você tiver uma oportunidade de vir, vem! Porque é muito bom! É impertível! Eu não vim ano passado! Tô arrependida! Aí esse ano eu vim! E nossa! É muito bom! É bom demais! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Dois Ano Novo! Dois Ano Novo! Feliz 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 Ano Novo! Marcelo Ferreira aqui na Skol Sem Seja! Olha só quem tá aqui! Galera! Qual o nome de vocês pessoal? Alina! Natalia! Tatjura! Caralho porra! Aê! Primeira vez vindo aqui! Já não é o primeiro evento! É a primeira vez vocês vindo pra cá? É a primeira! É a primeira vez! É a primeira vez! Arrepende de alguma coisa aqui? Desse funcionamento? Ou ainda acho que a noite promete muito ainda? Não! 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 A melhor peça que já foi na minha vida é essa aqui! Vocês são de São Paulo? No interior! No interior! No interior! Campinas! Ah! Então tá explicado! A melhor peça que ela já foi na minha vida! Pô! Campinas! Agora eu escrevo uma coisa! Me falaram que em Campinas só tem 24! Só tem meia-não! Só tem viada! É verdade? Como é que eu entendi? Que em Campinas o público homem não é muito homem! Amor! Não! Sinto mil! Tem bastante homens! Estamos remestido! Não! Tem bastante homens também! Não! 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 Olha só, você é representante das três, né? Eu? É. Nossa, tem uma parte de grupo feminino, tipo girl band, assim, né? Vocês podiam fazer um grupo feminino, né, vocês três? Não tem aquela busquete dolls e várias? Vocês podiam ser uma? Vocês cantam? Obrigada, obrigada pela consideração. Aí, ó, vocês podiam cantar assim e fazer tipo um charminho pra câmera pra gente finalizar a matéria, né? Pois, entendi. Vamos lá, voltando a fita, volta a fita, volta a fita. Quando eu falo um, dois, três, vocês falam, ó, eu vou nessa e você, pode ser? Tá, tá. Um, dois, três e... Eu vou nessa e você. Aí, ó, vai comigo! Olha o meu do lado, qual é o seu nome, cara? Diana! Primeira vez aqui na balada? Primeira vez! Não se arrepende de nada, pelo menos. Nada, nada, nada! Solteira, assim, passou! Passou o violão no meio. Não se arrepende solteira, não se arrepende de nada aqui. De nada! Sua amiga? Ah, é muito ruim! Essa intervita é a melhor, cara! Nelvin, você é o cara! Eu não sou nada! Nunca sou o cara! Quero mandar um abraço, um beijo pra todo mundo aí! Tá perdendo! Fazendo o número da rádio! Nem 10 minutos a gente tá aqui, o negócio tá bem louco! E peidaram! Peidaram aqui que eu senti agora! Peidaram! Peidaram aqui, ó! Ó, peidou e tá pulando! Peidou e tá pulando! A minha peidou, velho! Peidou e tá pulando! Aí, galera! Marcelo Verde, do lado aqui do Fred! Fala, Fred! Curtiram muito a balada? Muito louco! Eu já vim na primeira edição, essa é a segunda! Não dá pra perder! É inédito! É tipo... É um evento inédito! Cara, o que vale mais a pena? Vim normal ou vim no camarote? Vim normal! Já foi barrado alguma vez a entrar? Veio com calça jeans e não entrou? Tem que vir de branco, senão não entra! Camisa branca e calça jeans não rola, né? Não rola, não rola! E aí? E aqui não rola nada também! Já catou muita mina aqui? Tamo vendo, tamo vendo! É a segunda vez! A primeira, qual que foi a média? Cinco pro vez! Cinco! Eu não digo a piada aqui! Cinco! É! Aquele negócio que é assim, assim, isso é verdade? É! É! Ah! É! Cinco! Cinco minas top ou cinco minas mais ou menos? Aqui não dá mais ou menos, só dá top! É isso aí! Bom, é essa aqui, mano! Manda um beijo pra mãe! Um beijo, mãe! E aí, qual o seu nome? Baldinei! E o seu? Ah, não! Então, pelo que parece que tem alguma gringa que ela é de fora, não é? Você é namorado dela, é isso? Sou marido! Marido! Marisada! De onde? Ela é da Venezuela, eu sou aqui do Brasil mesmo, São José dos Campos! Eles também, eu sou da Venezuela! Ah, bacana! E lá na Venezuela tem alguma balada compatível a essa? Bem, vocês moram aqui? Sou aqui! Melhor, melhor, né? É isso aí! Pô, Venezuela, assim, o que tem de bacana ela na cidade e tal? Lá só tem salsa, merengue... É diferente! É outro estilo de música... É outro estilo de música eletrônica, só aqui em São Paulo, só no Brasil! Bem, sem isso, mas me pergunto se eu não estiver desinformado, Eu acho que a Venezuela não está na Copa, né? Acho que não, não, não! Mas lá, vem! Agora o pessoal da Venezuela vai ter sempre o Brasil, né? Na cabeça! Mas nós temos a Josiane do Big Brother, não é? A gente não está parecido, não é? Assim, mas a gente tem a Argentina e o Brasil na Copa do Mundo, vocês estão... Brasil, Brasil, claro! Total influência sua, né? Tô certeza, Brasil na cabeça, nada disso! Mas os nossos irmãos, os boludos que estão lá... Não, não, Venezuela é irmã pelo irmão do Brasil! Nada a ver com a Argentina! É isso aí! Ele fala espanhol, ele fala espanhol! Muito bom, muito bom! Pessoal, vamos lá, isso aqui, se você tem! Valeu, se você tem! E aí! Oh, I don't want to play a school of sense with me! Oh, I want to know more! What about you're setting me when everybody knows? It's clear that you're set with me! Oh, oh! Want me for the girl that you couldn't ever! Last man on the earth, still coming in! What about you? E aí! Pô, faz comigo, primeira vez que eu tô vindo aqui. Não entendi. Você entra de São Paulo mesmo? São Paulo mesmo, daqui. Não se arrepende de nada? De nada. Pô, Neu, pegação tá boa aqui? Não, pegação não tá boa. Bota pra aqui, né? Você achou que ia ser mais... Tem muito... Tá só de gays, mas tá legal. Não tem muito héterozinho, não? Tem hétero, mas eu não curto hétero. Não, mas héterozinho, assim, sabe? Não, 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 não. Tem, não? Gay aqui só nós três, né? Não. Não, não rola. Mas aí, o pessoal não tá um pouco aflorido? Eu tenho namorado, na verdade. Ah, você é namorado? Eu tô de boa. Cadê seu namorado? Ah, sem compromisso. Tá em casa. Tá em casa? Sim. E corrompente é outra. Você votou no Serginho, né? Não, imagina, eu vou ter no de César. Ah, o Jimmy. Com certeza. Serginho é muito Serginho, né? Eu acho, muito afetado. Como que é que ele faz? Não, não vou fazer. Faz? Ah, não. Você vai fazer muito o melhor que a gente. Ele faz, vai lá. Vem cá, vem cá. Aqui. Trocamos. Passou a batata quente pra você, hein? É pra imitar agora. Serginho. Vai do. Muita quem? Serginho. Serginho. Ah! Dá o gritinho de novo. Ah? Dá o gritinho de novo. Ah! Falaram que você tem uma leve semelhança, ou você é o Richard? Não. Não sou, não. Não é, não? Não. Poxa, estão tirando o barato aí, não deixa não, não. É. É muito onfeita com o Richard. O Richard ser gay. É. Mas aí, você acha que compensa vir namorando pra balada ou tem que vir solteiro? Solteiro. Ai! Ai! Mas a pegação não tá boa. Ah? A pegação não tá boa aqui. A pega toda. Tá ruim. Tá devagar. Tá devagar. Muito é senosinho, senhora? É. Eu sei que você tá namorando e tal, mas se eu te desafiasse agora, dá um selinho no Neuver. E faz um boné, tá terminando aqui a entrevista. Valeu! Prazer, como é seu nome? Prazer, é Eloy. Eloy? Fala o nome aí do pessoal todo aí pra mim. Aqui é o Luan. Luan. Aqui é a Marcinha. Marcinha. E ali é? De onde vocês são, Juliana? De onde vocês são? Da hora esse nome. Gostei. Tô de Balneário Camboriú. É. E eu vou aqui comparecer. Muito boa festa, tô adorando mesmo. Eles vieram de caravana. Como não? A gente veio de avião mesmo. Avião mesmo? Isso aí. Pô, esse cara é de Camboriú, velho. Balneário Camboriú. Leitão, a pururuca? É. A gente é o jorracão, não é? Oi? É isso aí. Para aí. A gente deixou a da Green Valley do Arung pra vir aqui comparecer no evento. É isso aí. Bonito que eu falo. O cara vem aqui passar o ano novo, velho. Aê, feliz ano novo! Aê, feliz ano novo! Aê, feliz ano novo! Eu vou falar aqui, eu vou falar umas palavras aqui pra vocês. Oi. Fala alguma coisa, velho. É nóis, feliz ano novo pra todo mundo. Que 2010 seja próspero e felicidade pra todo mundo. Fala alguma coisa, velho. Cara, vocês são gêmeos? Aê, vocês são gêmeos? Oi? Vocês são gêmeos? Como? Gêmeos? Bêbado. Gêmeos? Ah, retardado. Não, 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 não. Ah, não, não. Você insistiu a coisa? É teu namorado? Não, não tenho namorada, não. Você já pisou de com o namorado, ele? Não, não. Eu sou só amigas ali, ó. Só amigas. Mas ele não namora você? Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. 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 Já aconteceu alguma vez de um se passar pelo outro, o outro por um, assim? Não escutei. De um se passar pelo outro, igual na novela da Globo que teve. Não, eu não tô escutando, velho. Tô perguntando se já aconteceu de uma vez, o um se passar pelo outro. Não, não, não. Nunca fizeram isso, velho? Nunca, nunca, nunca. É a maior graça de ser gêmeo, cara. Não, não. Tipo, tava ficando com uma mina, a gente se passa pelo seu irmão e tal. A gente já aconteceu, a gente pegou a mesma mina, assim, ó. Só pra suar mesmo. E ela achando que é um só. Não, não, a gente pegou pra suar mesmo. Mas ela sabia que eram os dois. Claro, porra. Não era tipo um saio entre o outro e ela acha que é o mesmo. Não, não, não. A gente pegou pra suprinar mesmo. A Raquel, o gêmeo do mal ali, a Raquel. É, da Globo. Tá falando pra mim que aquela menina não pode aparecer, porque senão suja pra ela. Aquela menina ali, ó. Essa aqui, ó. Não pode aparecer porque parece que suja pra você. Por quê? Não, não. Cadê seu namorado? Não, falei que eu não quero me exibir. Ah, você não quer se exibir? Não, porque... Não, não. Não tenho namorado, tô solteira. Você tá solteira? Eu também. Tá solteira ou tá com você? Não. Ele tá tentando, né? Tô tentando, tô tentando. Quantos moram? Ela já aceitou, mas falou... Ó. Atrás das câmeras. Eu vou ajudar agora. Atrás das câmeras. Se você me der um beijo agora, a audiência, ó. Aí, ó. Ó, gente, ó, gente. É a hora do beijo. Ela só quer ir atrás das câmeras. Beijo ao vivo, vale mais... custa mais caro. Beijo ao vivo, cachê mais caro. Vou dar um beijo agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai pra caralho. Vou dar um beijo, hein, ó. Isso. Agora dá um selinho, dá um selinho, dá um selinho. Boa noite, pessoal. Descansion Station 2010. Essa é a versão mil nota dez. Será que a Skol vai ter uma novidade pra lançar o ano que vem? Eu estou aqui ao meu lado, Dom. Com o Marcelo Ferrer. E meu entrevistado também com as garotas mais lindas da noite. Calda, calda, calda. Qual é o seu nome? Andressa. Andressa, qual que é o seu estilo com chapéuzinho branco e tal? Que estilo você inspirou em alguém? Ah, eu trabalho com moda. Eu quis vir um pouquinho mais perto. Não, bacana. Eu gostei da iniciativa, assim, foi a primeira que eu vi, assim, e ó, e tá aprovado. Apesar que o meu selo de positivo, assim, não tem muito valor no mercado, né? Mas tudo bem, pelo menos pra mim tá aprovado. Primeira vez que vem aqui na balada? Primeira vez. E tá aprovado a balada? Corando, tá fantástico. Se tiver outros, você vem também? Com certeza. Até se vier da concorrente? Não, se eu continuar ganhando convite, eu venho. Até se vier aquela tal de espírito londrino? Ah, não, essas não. Por que não? Por que não? Qual o problema é? Rola um pouquinho de preconceito. Então, mas qual que é esse problema? Tá um pouquinho. Tá. A gente não vai comentar tanto sobre isso, né? O que que você tá achando de melhor aqui, diferencial e tal? Meu, essas luzes estão fantásticas. Na hora que sobe... O Homem e Abelha, você viu o Homem e Abelha? Você viu as mulheres que vão... Não. O Homem e Zangão. Aquele que ficou com a bundinha girando assim, ó. Fantástico. Foi da hora. Apesar que ele deve ter saído um pouquinho quente, né? Não, tava quente, sabe? Realmente. É o famoso esquentar marmita, né? Tava quente. É isso pra todo mundo lá em cima. Você pode só repetir assim. Boné, assim você, pra gente. É nóis. Boné, tá começando e nem tá no fim da balada. E ó, como é que eu vou entrevistar a menina aqui? Como é seu nome? Rafaela. Rafaela? Rafaela, como é que tá hoje aqui? Pegação total? Tá pegação total. Tá meio animada. Galera bonita. Galera animada. Energia. Adoro essa energia. Maravilhosa. Tudo isso, ó. Você acha que a questão do branco dá todo um diferencial aqui? Uma vontade, uma loucura? A energia do branco é tensa. O branco dá toda a diferença. Todo mundo tá de branco. É uma energia, é sem explicação. Então você acha que todo carro na rua, por exemplo, deveria ser branco? Não. Mas nessa situação, tudo muda. Se a pessoa chegar de branco com um carro branco, tudo é diferente. É impressionante. Muda tudo. Então você acha que a gente pode fazer uma balada no hospital, que seria lá a hora também? No hospital, não. Lógico que não, né? Mas lá tudo branco, a energia é boa, tudo muda. Não, mas aí não rola. É no local bacana, com galera bacana, branco, carro branco, tudo muda. Tudo muda. É outra energia. Essa aqui é a Rafaela, terminando mais uma entrevista aqui. Just TV Boneta, valeu. Só pra começar a entrevista, quantos você tem de altura? 1,90, velho. É quase, eu tenho 1,85. Então estamos quase, né? Não, tá quase, tá quase. É que eu só tenho 14 anos, então até os 18 ainda, eu acho que eu vou te passar. Mais um pouco você me passa. Vôlei, basquete ou futebol, como você prefere? Futebol, velho. Então você seria zagueiro, com certeza. Não, não, seria atacante. Não, pela altura seria tipo um feedback. Não, não. Ó, pela balada eu seria atacante. Ó, eu vi no site que na porcentagem das mulheres que estão aqui com respeito, se você achou sua namorada ou não, excluindo ela, é lógico, que 85% das mulheres que estão aqui tem o mamilo preto, é verdade? Não, não é, não. Não, não é. Pelo menos 3 não é. Não, não é. 3 não é. 3 não é, certeza. Eu converso. Porque você tem 3, você é tipo trimamilos? Não. 3 minas aqui você já viu ou é uma mina que tem 3 tetas? Não, eu vi uma mina, uma não, 3 minas com 3 tetas. Que estão aqui hoje, que não necessariamente estão com você. Não, beleza, mas a mina não tem 3 tetas. Mais vale 1 na mão do que 2 no sutiã, não é? Com certeza, velho. Ótico, né? Com certeza. Mas se tiver que escolher por personagens, qual o jeito que você mais gosta? Uma mina com outro respeito, realmente. Não tem permissão, grandão, pequeno, escurinho, clarinho. Grandão, grandão. Grandão, escurinho. Não. Ó o preconceito. Sentiu o preconceito? Preconceito não, mas claro. Ah, tá. Uma daquelas assim que às vezes nem dá pra perceber que tem. Sim. Tipo, tipo Rogéria. Tipo, Roberta Close. Não, não. Quando você percebe, já viu que entrou, né? Não, eu sou mais tipo uma Roberta Maria. Roberta Close. Opa. É isso aí, já é bom, né? Você tá no evento porque gosta da cerveja ou gosta da cerveja porque tá no evento? Eu gosto do evento porque tem cerveja, tem música legal e tem curtição. Mulher bonita e mulher bacana. Sim. É por isso que eu tô aqui. Só uma pergunta, mas cult, já que a gente tá só jogando conversa fora, o negócio é o seguinte, você sabe que teve a reforma da ortografia, né? De português e tal, mas não teve da gramática. Você acha que o coletivo de pobre ainda é ônibus? O coletivo de pobre é carroça. É carroça. É isso aí. É cá, tá louco? Tô. Mas é o seguinte, quem veio pra cá, não se arrepende. Porque essa é a melhor balada de São Paulo. É isso aí, vou nessa encerrando aqui. Mira, boludos! Estou aqui com os irmãos paraguaios aqui. Dois irmãos e divisas no meio Soconorto, meio pirulí, pirulí, não é? Espera, é... Paraguaios é onde, Paraguaios? Não funciona? É, nós, cidadinha, o Leicester. Ah, e quanto tá mais ou menos o notebook Acer? Eu sei como... 3 segundos, eu sei quanto é... Então, Zé, eu tô muito feliz, é muito maravilhoso, o notebook está emocíssimo. Essa entrevista aqui, na verdade, tá sendo muito boa, porque a gente tá negociando coisa pra câmera, né? É um preço mais barato e tal, né? Eu vi na Gol que a passagem aérea tá barata agora, o Paraguaios. Sim, muito barato. Algum tipo de rancor dos paraguaios com os brasileiros? Oi? Tem algum tipo de rixa dos paraguaios com os brasileiros? Não, não. Ai, bom vínculo, bom vínculo. Você daqui? Não, eu sou para o Paraguaios também. Também. Ah, eu tava querendo comprar uma máquina fotográfica, sabe? É. É muito bom, não é? É muito bom, eu sei. Tem, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, faz a propaganda, faz a propaganda. Estou aqui com uma máquina, ó. Paraguai, Paraguai. Bonita. Quanto custa, quanto custa? 100 dólares, 100 dólares. 100 dólares, olha aqui, ó. Bonita, do Paraguai, da hora. Sim, muito bom, bem eu, cara. Tem alguma festa assim, igual lá? Oi? Tem alguma festa desse jeito, por favor? Não, não. Esta é a melhor festa. Esta é a melhor festa. O senhor, ó, já entrou com tudo, né? Ele tá querendo beijar, ela e não consegue. Ele usa a câmera para poder beijar. Esta é a melhor festa do Brasil. Estou brasileiro, mas não sou bobo, né? É isso aí. É muito bom que é Brasil. Está aí a melhor festa do meu povo. Eu ainda tenho uma festa, mas eu te servei como tudo. É isso aí, sua esposa, sua esposa. É? Não, não ia, amor. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. As my life flashes before my eyes I'm wondering will I ever see Marcelo Ferreira aqui no camarote da School Sensation Do lado de quem? Ana Neto E o seu? Pamela Uma das poucas morenas que estão aqui Na verdade a gente tem que começar aqui com protesto, não é Ana? O pessoal anda fumando aqui na área fechada, não é? É verdade E o pessoal sabe que tem a lei anti-flu Mas continua fumando E muitos não querem apagar o cigarro A gente fica em cima do pé mesmo Se a lei tá aí é pra ser cumprida, pessoal Poxa, um lugar que é pra fazer diversão e tal Mas um grande assunto é esse figurino todo Vocês estão aqui, já veio a caráter Esse figurino tem alguma coisa a ver com a balada? Ou é simplesmente vocês querem inovar? Ou são estilistas, alguma coisa? Esse figurino tem a ver com o tema da School Sensation desse ano Que é Ocean of Light Então é uma coisa do mar, uma coisa de perlas Então a gente tá bem assim, né? Bem a caráter mesmo E é a primeira vez que vocês vêm nesse evento? Não, o ano passado a gente fez também Que foi o tema da... Qual foi o tema do ano passado? Eu não sei o que eu não vi o ano passado O tema do... Ai, do... CEL, foi do CEL Por aí, que foram outras figuras Uma comparação rápida, qual seria a melhor desse ano? O ano passado que tá mais... Esse ano tá bem mais organizado Tem muita mais pessoas, o trabalho foi mais organizado A fiscalização tá bem melhor É uma marca registrada do evento Essas chamas que saem Todo esse aparato de firofagia e tal, né? É verdade, tá bem legal Que atrai bastante Pelo que a gente já pegou A gente já pegou um público da Venezuela, do Paraguai Tudo que tem lugar aqui Vocês já viram algum gringo aqui? Assim, de fora mesmo, na Europa Muitos Tem bastante Tem o da Holanda, né? Que já é de praxe, né? Que o pessoal... Agora, esse também só falta Só que pode fumar outras coisas aqui também, né? Aí, né? Já vem da Holanda lá e já acha que encaixa, né? Por falar em Holanda também A Argentina também tá podendo agora, né? Ai, eu não sei Então, já deu pra perceber que vocês não gostam, entendeu? Não que eu goste também, não tem Totalmente eu contra isso, né? Mas a gente acaba se informando e tal, né? Eu ia falar que ia ter um DJ que ia vir pra cá Que acabou não vindo De decorrência desse negócio do vulcão e tal, né? É verdade Eu não tava sabendo se esse DJ que não veio Mas eu tava sabendo do Lança, até, do Outra Europa Eles não deram detalhes pra gente, nem nada Beleza Marcelo Ferre aqui no Camarote, The School of Sensation Vou nessa aqui, Camarote Just TV Só pra gente Sempre tem um louco falando alguma coisa É isso aí Tô aqui com o Diego E o Fernando E com Marina Marina O que vocês estão achando? Eu não paro Hã? Você não para? A música também é foda Não tem como parar, né? Nossa, não dá Não dá Parece que tá perfeito Muito bom Muito boa Muito boa O som tá bom Estrutura boa Gente bonita Gente bonita Gente bonita Gente bonita Galera do cara Gente bonita Gente bonita Ótimo Tudo ótimo É isso aí Fala pra mim um pouquinho Estão dançando Estão curtindo Marina também parece que foi capa de pegoia Não, tá doido Tá doido Sacanagem Cê é brincadeira Capa não? Não Não Mas pô, o gol Não Também não? Capa, fala pra mim que ela foi playboy Sacanagem Sacanagem do meu irmão Sacanagem do meu irmão Eu deixaria ele na G Você deixaria ele na G? Lógico E aí na playboy não? Ela deixou na G porque o público da G todo mundo sabe qual é Aqui tá cheio Ela não tem medo Mas aí Marina, ele tem tote pra ir pra G ou? Ele tem tote pra ir pra G ou é só? Pânico Entrou em pânico O tote dele dá pra ir pra revista ou não? Dá pra ser contratado Eu acho que ela tá puxando no seu saco, velho É namorada É namorada, vamos casar O que você acha que vai falar? Oi, pessoal Você acha que ela vai falar que é pequena? Não, mas não é, Bruno A gente vai levar aquela água viva pro nosso casamento Boneta aqui de Outro TV Muito louco, gente É entrevista dupla Enquanto sai a foto, todo mundo posando pra foto A gente vai entrevistando também E aí, galera, qual o nome de vocês? Juliana Marcia O que é? O nome, o nome, o nome? O nome, o nome? O nome O nome Jonathan José Ô, José É o José Primeira vez que vocês estão vindo no MRAGAR? A minha primeira vez Valeu a pena ter gasto o dinheiro? Muito, muito, muito A expectativa aqui era maior ou preencheu totalmente a expectativa? Preencheu totalmente Preencheu totalmente Venho todos os anos agora Melhor vim solteira ou vim acompanhada? Solteira Antes só aqui acompanhada É, exatamente Exatamente, antes só do que mal acompanhada Isso mesmo E esse O tema foi fundo do mar, né? Dizem que a outra temática do ano passado e tal Porque temática assim O que você sugeria pro próximo ano? Um tema assim, bem bacana O ar, paraquedismo, esportes aéreos É verdade, né? Que o pessoal agora tá bombando, sabia? O paraquedismo faltou Contando um pouquinho o assunto Eu vejo que você parecia uma pessoa bem estudada, formada, graduada e tal Você sabe que teve a reforma na ortografia há uns tempos atrás, né? Mas não teve na gramática, né? Você pode esclarecer minha cabeça se o coletivo de pobre ainda é ônibus? O quê? Se o coletivo de pobre ainda é ônibus? Metrô, praça da Sé Mudou, né? Antigamente o metrô era luxo, hoje em dia Agora é coisa de pobre O que você me expõe disso aí? Tá expandindo o metrô? Você acha que é uma boa? Não é, né? Não vai resolver nada Porque não tá largando, né? Não Chama mais gente, mas não tem como, né? O jeito é andar de carro no trânsito Tá de carro aqui, né? Aham É, metrô também não Assim não rola, né? Não dá Marcelo Ferreira aqui na School Sensation Sem metrô, tamo de carro, né? Sem metrô, de carro Sempre Olha só o caldeão Esse é o cara Ah é Quem disse que nunca aparece Era só pra cota Fala aí, Neobê Vem pra cá comigo Tô de um lado de duas veldades aqui Qual o nome de vocês? Marla E é a primeira vez aqui na Marla? Primeira vez Valeu a pena? Muito Solteira ou casal? Adoro, solteira Vale a pena vir solteira, né? Ah, nem tanto, né? Ah não, prefere vir acompanhada Do que conhecer as pessoas aqui Uai 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 A pegada não tá boa, uai? Não Não? Pra ninguém a pegada tá boa aqui? Não Não, eu tenho viado que aqui É mesmo? Eu não vou falar de microfone, né? Ela Falou entre aspas que a pegada tá bem Mas ela tá com vergonhinha Ah, tá boa? Tá Zero, dez, seis Seis Seis, seis, seis Exigente Se a polícia beguês e gente, né? De onde vem esse Uai? Uai, tem que ser, Uai Eu sou de Minas, né? Mas de onde? Uberlândia Não, mas vocês vieram lá? Não, ela Ela é do sul Eu sou de Minas, eu sou de Berlândia Bom, vocês vieram de caravana pra cá, não? Não, não Foi bom, mora aqui Aí eu tô aqui Eu adoro caravana, meu Caravana é um negócio legal Jogando, jogando aviãozinho Falando, caravana da onde? Valeu, valeu, lá Silvio Santos, vem aí Ah, achei alguém da minha idade Caravana é muito bom É alegria É bom, é diversão, né? Vocês acham que o branco traz uma energia especial? É a cor da base, né? É? Sempre traz É, então todo mundo tá paz aqui, não quer saber de nada A pegação, nada Que ponto de vermelho, você acha que a pegação ia ser maior? Nossa, com certeza Bom, Silvio Santos, sabe? Silvio Santos, ela tem que todo Silvio Santos, vem aí Silvio Santos, muito bom, muito bom Acontece isso direto Claro, né? Conheço aqui Terminando mais uma entrevista Os calcês já tá pegando Nem sei que horas são, mas o bagulho vai longe ainda Ah, por favor, né? Que vá muito longe Valeu Intervista aqui mais um ferro aqui na escola Melhor que a primeira edição? Sim Melhor que a primeira? Tá melhor, tá melhor O que te trouxe aqui? Procurar pessoas novas? Ou já veio compromissada, veio só pela música e os DJs? Eu vim, na verdade, curtir o som, curtir meus amigos Ah tá É amante da cerveja também? Eu bebi na vodka Ah, solteira Solteira Dá pra sair no lucro, se beijar bastante? Já beijou bastante? Eu não beijo em ninguém ainda Não? Não Por quê? Porque eu vim aqui curtir a música e tá pra os amigos, não vou beijar ninguém Eu vi que você tá com uma asinha de borboleta Vou, isso Vou, vou pra mim ver É isso aí Você acha que acabou ou não acabou? Boneta continua aqui na School Sensation Eu tô aqui com a Erika Dominicis Erika Dominicis Erika, fala pra mim um pouquinho O que você Bom Eu Sou uma pessoa que adoro balada Essa balada tá sensacional Tá boa, né? Quem não veio, tá perdendo Hoje tá bom mesmo Só tem mulher famosa Você é uma mulher famosa Ah, obrigada É, eu fiz uma falinha pra revista Sexy Sai em nove páginas e uma de entrevista Mas confesso pra você que Eu tô adorando essa balada Ela fez uma falinha, saiu só em nove páginas Só em nove páginas, amor Com muita dedicação e capricho E a pegação aqui, tá legal? Olha, eles são bem abusados, né? É mesmo? É O pessoal aqui não tem limite, né? Não tem limite Vem pra cá conhecer Nossa, vou nessa aqui Não vai perder a próxima Com a Erika Dominicis Uma palhinha na Sexy Quando foi a Sexy? Foi em março, agora Março agora Só nove páginas Se você quiser ver a Erika Só comprar a Sexy de março Que você vai ver só nove páginas dela Obrigada Vou nessa, terminando mais uma entrevista aqui Valeu É o repórter Marcelo Ferreira aqui na Sexy Eu quero saber Me encocharam, me encocharam que eu vi Caramba, eu tô me encochada Olha, essa festa Essa festa tá de matagem Esse cotonete aqui dá uma bagunça Só no Playstation O Corinthians vai ser campeão da Libertadores? Só no Playstation Só no Playstation Aí pessoal Diz uma coisa O Corinthians vai ser campeão da Libertadores? Só no Playstation Só no Playstation Só no Playstation É isso aí galera O São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista? Não A ponte preta Coxa, Coxa Coritiba, Coritiba Querida, Lobo Coxa Bonata, valeu Skull Sensation Ends Now Esse foi mais um Vô Nessa Nenê Tá acabando com o gostinho de quero mais É, foi uma das melhores Assim, com muito mais gente Tem mais gente aqui nessa balada Do que na cidade onde minha mãe nasceu Isso é verdade E mais muitas caravanas De vários locais Essa temática de fundo do mar é bacana Porque eu fiquei procurando o Nemo E realmente não achei Pra falar a verdade Eu nem sei quem é Nemo E eu quero que você acesse o nosso site É isso aí O problema é que eu tenho problema de Nemo E se eu tenho problema de Nemo Eu não lembro o site Mas fala aí www.vonessa.com.br www.justtv.com.br Marcelo no twitter.com.br Facebook.com.br É isso aí Oi, curte também Oi, curte.com.br Marcelo.arroba.gmail.com.br Neobar.arroba.marcelo Com tudo Marcelo.enviatudonoyahoo.com.br Lembre-se do MSN Claudião está online É agora É só mandar uma mensagem Claudio está online É isso aí Marcelo.ig Enfia tudo de novo Segunda parte .com.br É isso aí Enquanto a balada não acaba Nem a fita acaba A gente continua falando É isso aí Marcelo.arroba.com.br Aqui, acabou de mandar um beijo pra Xuxa Ó Quero mandar um beijo pra minha mãe e papai E pra você Você é fã da Xuxa? Fã do Carrelão Todo está onde eu trabalho Eu sou fã do meu patrão Que ele paga meu salário Manda um beijo pra ele Um beijo pro seu patrão Um beijo pro meu patrão Ricardo É isso aí Ele dá meu salário Eu vou por causa dele Tirei um beijo na testa Dá um beijinho aqui Amo vocês Quem é você? É não A gente nem sabe quem a gente é É isso aí Just TV continua Aqui no Bonessa O pessoal agora querendo aparecer na câmera É o primeiro beijo andando na TV É isso aí Andaram pra fora da câmera É um pedaço dos caranguejos Você viu, né? O que tá acontecendo também é a cultura, né? Pessoal continua perguntando da onde que é Eu só quero dizer uma coisa Que canal de televisão também é cultura Tá ficando difícil de andar aqui Eu acabei de beirar Mas tudo bem Porque agora vai ver se esvazia, né? Eu achei um perdido na noite Esse daqui, ó Eu achei ele no pronto-socorro Limita um ganso E levei ele embora Limita um ganso Eu sei um pato Limita um pato Coa, 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 coa Coa, 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 coa é galinha, né? É, chegamos no final Coa, coa, é, coa, 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 coa É isso aí Vou nessa Tô nessa Eu vou Vou nessa Eu vou Tô nessa Eu tô Vou nessa Eu vou Vou nessa Vou nessa Vou nessa Eu vou Aproveita a minha cultura Eu quero falar Entra aí Teve uma briga Essa foi boa, gente Essa foi boa, gente Tchau